Pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o Brito, venho aqui convidar vocês que a partir de hoje, dia 24 de outubro, entrando no ar em característico mental, Rádio Estéreo Mix FM. Mudamos, né? Chamávamos Educador FM, ficamos aí há mais de quase 10 anos no ar como Educador FM, pegando 87,9. Agora, conseguimos junto ao Ministério uma frequência nova, 87,5. Sempre assim, abranger todo o Botucatu, 100%, isso mesmo, 100% do Botucatu, vai ouvir a nossa rádio. E com isso, mudamos, uma nova marca, uma nova rádio, um novo jeito de fazer rádio, Rádio Estéreo Mix FM. Convido a vocês, então, a partir de hoje, dia 24, a colocar na frequência 87,5. E, ó, sabadão, dia 29, tem a grande inauguração, isso mesmo, a grande inauguração. Pedágio para os principais pontos da cidade, tem mais de 100 prêmios, tem Pix lá na página do seu carro, estética para o seu carro, estética para você, tem chocolate, camisetas da Estéreo Mix. Olha, tá bom demais, né? Então, vem comigo, porque dia 29, a partir das 9 horas da manhã, grande inauguração do Pedágio em toda a cidade, e você sintonizando 87,5. E também, nas redes sociais, você procura Rádio Estéreo Mix FM. E no nosso site, é o www.estereomixfm.com.br. Então, Educador FM, deixa difícil, porque a partir de agora, a gente vai te chamar Estéreo Mix FM, e você vai ganhar uma ideia só. Show de bola bonita, né? Então, dia 29, a nossa Estéreo, e você vai poder ganhar uma bênção também. Estéreo Mix FM, está na Estéreo Mix? Está bom demais!